Nova certeza de alegria, de vitória na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Nos levanta de onde nós estamos, Senhor. Troca-nos com o Senhor, com o Senhor sagrado. Glória a Deus, Senhor. A Tua mão me sustenta, a Tua voz me orienta. Dizendo não temas, meu Filho, não temas. Demas, meu Filho, não temas. Demas, meu Filho, não temas. Demas, meu Filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, que eu não me vá. Eu te levanto, eu te ajudo. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Amém. 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 Amém.